E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez mais um unboxing de Nerd ao Cubo! O tema desse mês é fantasia e olha a caixinha bonita que temos aqui! Gente, eu tô ficando muito escandaloso, gente, me parem, por favor, eu tô ficando doido! E vamos começar os itens desta caixa com a spoiler ao cubo que sempre vem nessas caixinhas da Nerd ao Cubo! Unboxing Nerd ao Cubo, mais unboxings Nerd ao Cubo, lançamentos do mês, temos aqui lugares fantásticos criados pelo cinema, Rappi, Rappi Birthday, Rappi! Falando um pouquinho aqui sobre as alianças do Game of Thrones, muito legal também, falando sobre os personagens do Game of Thrones e, adivinha o filme? Vimos agora a spoiler ao cubo, mas um amigo meu vai dar um recado pra vocês do que vai acontecer agora nesse vídeo, hein? Alerta spoiler! Cuidado com o spoiler! Se você tem Nerd ao Cubo, não veja esse vídeo agora! E como em toda a caixa da Nerd ao Cubo, vamos começar com a camisa da Nerd ao Cubo que eu vou colocá-la agora! Tchanam! Gente, olha que foda essa camisa da Nerd ao Cubo aqui, gente! Game of Thrones, camisa vermelha, sangue, fogo... Velho, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem! Que da zoom! Que! Olha o que temos aqui! Uhul! Que massa, velho! Muito massa essa camisa! Uhul! Pra continuar aí os itens da Nerd ao Cubo, temos agora uma plaquinha de You Should Not Pass! Ó que da hora! Gente, eu tava dando uma olhadinha na caixa da Nerd ao Cubo aqui, o que mais tinha de itens, e eu posso falar pra vocês... Essa é a melhor caixa da Nerd ao Cubo desde quando eu assinei a Nerd ao Cubo, gente! Sério mesmo! E vamos falar do nosso famigerado broche aí, porque eu quero mostrar pra vocês umas coisas aqui que... Véi, tá demais, viu? Esse aqui é o nosso broche aí do olho que tudo vê! Deixa eu mostrar pra vocês! Ó que trem bonito! Trem bonito! Nos oião! E o próximo item dessa caixa é um... Pôster do Dark Fantasy! Saca isso aqui, gente! Olha esse posterzinho, que bacana, gente! Agora, onde é que eu vou colar ele, hein? O problema é esse! Gente, Dark Fantasy é um subgênero aí do tema fantasia, tanto pra literatura, anime, etc., que fala da parte mais sombria, vamos dizer assim, da fantasia. E aqui, como no próprio pôster diz, tem alguns livros aqui, tá? Que fazem parte dessa série aqui, Dark Fantasy, que tem vários livros, que são muito bacanas, e vai deixar louco quem gosta desse tipo, desse tema, né? De fantasia, mais sombrio. E seguindo com os itens dessa caixa, temos aqui mais um chaveiro lindo, maravilhoso, do escudo do herói. Olha ele, gente, que bacana, viu? Muito bacana! E a lição de casa pra vocês, hein, gente? De onde é esse escudo aqui? Qual que é a referência desse escudo aqui, hein? Deixa nos comentários aí, beleza? E agora, chegando quase ao fim da caixa, hein, gente? Temos aqui mais um item que tá numa sacolinha, num saquinho. Mas eu já tô com a camisa, o que será que é isso aqui, gente? Vamos ver? Gente, será que eu preciso de comentar, velho? Será que eu preciso de falar que essa caixa da Nerd ao Cubo é a mais foda de todos os tempos, pelo menos pra mim, gente? Olha essa vental aqui, gente, de cocineiro. Cocineiro da magia. Fala sério, velho. Olha isso, velho. Gente, antes de chegarmos no fim, no último item, que é o mais especial dessa caixa, eu inverti a caixa e olha o que ela virou. O Link da Paz. Fala oi pra eles, Link. Oi, Link. Só acho que faltou o chapéuzinho dele, né? Podia ter um chapéuzinho aqui, né? E agora estamos prontos aqui com o Link, com o seu chapéuzinho, que todo mundo conhece, chapéu clássico do Link branco e preto aqui. Lindíssimo, fantástico, maravilhoso, está na moda. Só que não. Lembra, gente, que eu falei que o último item era o mais foda? Vocês lembram daquele Dark Fantasy ali do pôster e tudo mais? Que tinha alguns livros, que tinham alguns filmes ali? Pois é. Deem uma olhada nisso aqui. Será que eu preciso de falar alguma coisa? Será que eu preciso de falar alguma coisa, velho? Será que eu preciso? Será que eu preciso? Eu acho que não. Ah! Vocês viram o que caiu ali, gente? Ai, meu coração! Ai, meu coração! Ai, meu coração! Ai, meu coração, velho! Isso estava dentro do livro, velho. Caramba! Nerd é o cubo! Meus parabéns pra vocês. Essa caixa foi a mais foda de todas que eu já comprei de vocês. Muito foda mesmo! Só lembrando aqui, gente, esse livro aqui não é do J.R. Tolkien, tá, gente? Esse livro é do Michael White. E o nome do livro é J.R. Tolkien, Senhor da Fantasia, tá, gente? Esse livro aqui fala de toda a trajetória do Tolkien, tá, gente? É muito legal. É uma biografia do Tolkien, na verdade. Se eu estiver falando bosta, por favor, me corrijam. Mas eu acho que eu não estou errado, porque eu li a sinopse dele ali. E esse ali eu vou mostrar pra vocês agora, que eu vi na Saraiva aqui a sinopse, porque eu realmente não conhecia, eu não tinha conhecimento desse livro. Então eu olhei na Saraiva aqui, li um pouco da descrição dele e vi o preço, velho. Olha o que a Nerd ao Cubo fez pra gente esse mês, gente. Vou dar uma olhadinha pra vocês agora aqui, tá? Gente, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas olha o preço dele na Saraiva, gente. Só o livro, tá? Só o livro tá esse preço. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Se possível, deixe seu comentário aqui. Fala o que você achou do vídeo. O que você achou dessa caixa da Nerd ao Cubo. E se você quiser assinar a Nerd ao Cubo, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza, gente? E é isso aí, então, gente. Vou cozinhar um pouquinho ali, beleza? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo!